A finalidade da presente sessão será da posse ao prefeito e vice-prefeito eleito do pleito de 15 de novembro de 2020, convivência entre 2021 a 2024. Solicito a senhora vereadora Adalina Maria Martins Pereira Viana Souto e Eduardo Cruz, que conduzam ao senhor prefeito Fabiano Márcio e vice-prefeito Rogério Gomes de Sá ao recinto da Câmara Municipal. Anuncie o compromisso que possa, que será firmado por Fabiano e Noel. Gomes de Sá. Obrigado. 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 Acubo a palavra aos senhores vereadores no máximo três minutos, a Angraina Maringo Martins Pereira Ben Assoura.